Para conectar seu home theater em uma TV via cabo HDMI usando a tecnologia ARC, primeiro conecte um cabo HDMI 1.4 compatível com a tecnologia ARC na entrada HDMI IN de seu home theater. Alguns modelos podem possuir mais de uma entrada para mais de um aparelho. Conecte em uma delas. Depois de conectar o cabo no home theater, conecte a outra extremidade na entrada HDMI ARC de sua TV. Por padrão, o home já deverá estar configurado para utilizar a ARC. Porém, para ter certeza, acesse o menu de seu home theater em sua TV e entre em configurações. Em configurações, entre em áudio e vá na opção retorno de áudio. Deixe-a como automático ou ligado. Caso tudo esteja conectado, porém o som esteja saindo na TV, lembre-se de alterar as configurações de sua TV para utilizar os alto-falantes externos em vez do alto-falante da TV. Ou de alterar a função no home para a saída na qual você está utilizando. Se ainda assim não estiver funcionando, desligue a TV e o home e ligue-os novamente. Verifique também se o seu cabo HDMI é compatível com a tecnologia ARC, está funcionando e está bem encaixado. Se possível, teste com outro cabo. Transcrição e Legendas Pedro Negri